E um exemplo do uso das informações do Censo Escolar é o Benefício de Prestação Continuada na Escola, um programa que ajuda a criar condições para o desenvolvimento da autonomia, da participação social e da emancipação de crianças e adolescentes com deficiência. Não é difícil arrancar um sorriso do rosto da Cassie. E na escola, ah, ela fica feliz da vida. Cassie nasceu prematura e teve paralisia cerebral por complicações no parto, o que dificulta os movimentos. Mas a fisioterapia e a frequência na escola, desde pequenininha, dão um baita incentivo. Ela até faz questão de sair da cadeira de rodas e ficar na cadeiria comum, junto com os colegas. Eu vejo as crianças se dão muito bem com ela, é tanto que elas brincam muito com ela, está sempre perto dela, sempre quer estar com ela. E isso me alegra, eu acho muito importante isso sim. Cassie recebe todo mês o benefício de prestação continuada da assistência social BPC. É no valor de um salário mínimo, destinado a quem tem deficiência ou a pessoa acima de 65 anos, que comprovem renda mensal por pessoa da família inferior a um quarto do salário mínimo. E um programa incentiva o ingresso de alunos com deficiência, que recebem o benefício nas escolas regulares. A Cassie faz parte do programa BPC na escola, criado em 2007. A ideia é identificar e superar as barreiras de acesso à educação para pessoas com deficiência que têm até 18 anos. Em nove anos de programa, o número de matrículas para essa população quadruplicou. Passou de 80 mil para quase 320 mil. O acesso de pessoas com deficiência à escola aumentou em 305%. Hoje, o programa BPC na escola está presente em todos os estados e no Distrito Federal e em 4.810 municípios, abrangendo 94% dos beneficiários nessa faixa etária. 98 mil professores da rede pública já receberam formação continuada pelo programa. E 57 mil e 500 escolas públicas receberam recursos para adequar estrutura, como alargamento das portas e construção de rampas. O investimento nessas iniciativas é de 100 milhões de reais por ano, com o programa Dinheiro Direto na Escola. Hoje, ser uma pessoa com deficiência no Brasil e no mundo não pode mais significar que essa pessoa vale menos, que é incapaz, que é inválida. De jeito nenhum. O fundamental é identificar que tipo de barreira ela enfrenta. E ao eliminar essa barreira e promover a acessibilidade, nós promovemos a participação, nós promovemos a aprendizagem. Isso se chama plena inclusão. Alunos com deficiência, mesmo os que não recebem BPC, também têm direito ao atendimento educacional especializado, que complementa o trabalho das aulas regulares. Criança que estuda no período da manhã vem no atendimento do AE no período da tarde. Nós chamamos os pais, fazemos uma entrevista, conhecemos todo o histórico da criança. E aí nós combinamos, fazemos um agendamento para o atendimento, que pode ser de uma vez na semana ou até mais, com o mínimo duas horas de durabilidade por semana.